Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei com vocês sobre a possibilidade de portar um financiamento imobiliário de um banco para o outro e mencionei também que era importante antes de você solicitar esse serviço que você verificasse o custo efetivo total. Então hoje eu vou explicar um pouquinho o que é o custo efetivo total. O custo efetivo total é o famoso SET. Nele estão embutidos todos os custos referentes ao processo de financiamento. Então nele você vai encontrar IOF, taxa de abertura de conta, a taxa de juros, que geralmente é o que a gente observa antes de fechar o negócio com alguma extensão financeira. Então aqui o alerta é o que? Antes de você fechar o financiamento com alguma extensão financeira ou você solicitar uma portabilidade, o que você precisa conferir é o SET. Por quê? A lógica é quanto maior o SET, maior será a sua dívida. Vânia, consigo negociar o valor do SET com o banco? Consegue sim, porque ali além da taxa de juros tem outras taxas, como eu mencionei. Tem outros valores embutidos ali. Então é possível que você consiga uma negociação com o banco com relação a esse valor. Então se de repente uma instituição e a outra ficou muito acirrada e você tem preferência por alguma, você pode tentar negociar esse valor sim. Mas qual é a dica aqui? Antes de fechar qualquer negócio, seja fechar o financiamento, ou seja, solicitar uma portabilidade, porque você encontrou uma taxa de juros mais barata, você precisa verificar o SET. Porque a taxa de juros às vezes não conta tanto, porque no final essa somatória de custos é o que vai definir o valor da sua dívida. Certinho? Ficou com dúvida? Pode colocar aqui que a gente responde todo mundo.